É o Jovem Deus, Teteuzinho em B Tá tudo cercado Tropa da Fazenda, é o JX, 2N Astro Dando um rolê de PCX, faixa rosa não resiste Na Fazenda, é o JX, igual a nós não existe Só bandido, doutrinado, capacitado no crime Tu tem que tá preparado, essa porra que não é filme O bando já deu papo, tá barricada, vocês não vão passar 2N mais alto, boca que faz a cagar chorar O W7, o rap, a menina faz escanear, volta a FPC É mais amiga pra potaria, começa e ela joga a bunda Bruxa patrocina a maconhada pura Dropa um MD e ficar maluca Boto da Fazenda te levar Altura, HGJR e essa viatura Hoje o baile vai até o amanhecer E depois do baile você fortalece Rian, DG e o EMT Te taca a pica e depois desaparece Essa é a tropa da Fazenda E tu acha sensacional Fuma um beck enquanto senta E faz macete no meu par Na cama tu é sedentar Os cria não vai perdoar Questão do bano é 70 Joga os bico pro ar Joga os bico pro ar Quem não jogar é mandado, empurra Já te falei que eu nunca tô de cara Só roupa da cara que a firma tem Morena treinada quer tapar na cara Se é siliconada nós vai tratar bem Acelerando a 9 e o destino é certo O beco da fazenda busca as de 100 Se X9 aos cria vai cavar a própria cova Vai escutar o tamborzão de 100 Rajando todo na sua cara X9 filha da puta Melhor sai da frente do trem bala Sai da frente do trem bala Essa é a tropa da Fazenda E tu acha sensacional Fuma um beck enquanto senta E faz macete no meu par Na cama tu é sedentar Os cria não vai perdoar Questão do bano é 70 Joga os bico pro ar Joga os bico pro ar Quem não jogar é mandado, empurra Eu já vendei Teteuzinho no beat Você sabe que é noite Teteuzinho no beat